Comandas WM, serviço de primeiro mundo que eu tenho certeza que você já comprou. Só vou te mostrar pra você não ter um pingo de dúvida, porque olha, é primeiro mundo mesmo. Comandas, é uma gráfica, tem 20 anos de experiência, faz comandas de vários tipos, entre outros serviços. Agora, eu fiquei sabendo que tem padaria que ainda dá papelzinho com preço escrito. Que coisa mais nojita, já pensou? Quer dizer, o pãozinho é bom, é fresquinho, tem higiene, a farinha é boa. E o papel, na hora vai um pedaço de papel, gente, pelo amor de Deus, isso é primitivo. Olha, uma comandinha como essa de padaria, gente, sabe quanto sai? R$ 1.000? R$ 7,35. Ainda vem nessa embalagem, olha que primor de trabalho. Pra não molhar, pra você engavetar direitinho, não perder bloquinho. Gente, R$ 7,35 pode rodar São Paulo, que você não vai encontrar preço melhor. Muito bem, aí eu quero comprar todas. Claro que você quer, qualquer estabelecimento que você tiver, você é obrigado. Tem vários tipos de comandos. Onde você vai encontrar? Você vai ligar pra 0800 16 5557 e vai perguntar onde tem um distribuidor perto de você. Quem é distribuidor? Três pessoas são a papelaria, o vendedor de laticínios e frios e quem vende embalagens e descartáveis, tá? Nesses três pontos você vai encontrar. Se você tiver um desses três estabelecimentos, liga pra cá que ele quer colocar o produto dele na tua loja. As pessoas vão correndo pra tua loja pra comprar isso aqui, porque isso aqui tem uma apresentação belíssima. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, não dá pra não comprar pelo preço, pela qualidade. E a semana passada teve um pequeno probleminha que foi o seguinte, Algumas pessoas entenderam que ele tava precisando de revendedores e não era isso, gente. E é distribuidores. Se você tem estabelecimentos como papelarias, distribuidores de frios e laticínios ou embalagens, é isso que eles estão precisando. Liga pra cá, eles vão mandar comandos e você vai ter mais um produto de qualidade na tua loja. Olha, é nota 10, por favor, é estabelecimento controlado e uma apresentação decente pro teu produto, que é o que todo mundo quer. 0800 16 5557, segunda a sexta das 8 às 18, de promoção até sexta, comandos WM. Pode abrir agenda, já anota na agenda, você vai virar freguês, com certeza.